Pai do céu que ensinou a sermos pais Vem fazer de nossa casa um céu a mais Corre menina, venha ver o mundo aqui Tem seus perigos, mas papai vai nem cumprir Corre menina, venha ver o que te espera desse lado da janela Corre menina, que a corrida é de Deus Corre que a vida também é presente seu Corre que agora nos completa ter você em nossa meta Pai do céu que ensinou a sermos pais